Na hora do sufoco, o matinho aliviou a situação de Landon Donovan, atacante e estrela da seleção dos Estados Unidos. Mais a vontade impossível. Bastaram 12 dias de Brasil para eles se sentirem em casa. O retorno para São Paulo está marcado para maio. O centro de treinamentos do tricolor paulista será a casa norte-americana durante a Copa. Vai depender do desempenho do time comandado pelo alemão Jürgen Klisman o tempo da estadia. Mas, de qualquer forma, o terreno já está marcado.